Música Olha o fio ali ó Olha o fio ai ó Como é que é? Fala pro Gil ontem Como é que é? Como é o novo apelido? Vamos pra ele O que marca? Não, não, ducha Ducha Corona Olha parecia que ela muda a Ducha Corona Peguei no ar Eu ontem na trilha jogando ar Olha o calor que tá Pé de um Eu sou bomba Eu sou bomba garota Eu sou bomba garota Ganhou Ganhou Eu tava preocupado com você Falei com o Gil Falei que deu o fio pô Que eu atraí dele Ele tá filmando Vem lá ducha Corona Tem muita de água quente Tô 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 Tô